Um ano, um mês e 12 dias após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no estado do Paraná, muita coisa mudou no sistema de saúde do país. Aliás, a palavra da vez foi adaptação, uma vez que o ineditismo da doença exigiu que profissionais e gestores públicos se organizassem e aprendessem rápido com as experiências. No Hospital de Clínicas da UFPR não foi diferente. E agora, com o expertise adquirido no atendimento e tratamento aos pacientes com a Covid-19, o próximo passo é garantir a ampliação do atendimento para os pacientes recuperados. Por isso, nesta quinta-feira, foi divulgado pelo Hospital o planejamento de criação do Centro Multidisciplinar para Tratamento e Reabilitação destes pacientes. Ao longo de um ano de pandemia, cientistas e profissionais de saúde ao redor do mundo descobriram que a Covid estava associada a mais de 50 manifestações de saúde relacionadas a diversas partes do corpo. Foram identificados danos neurológicos, psicológicos, pulmonares, imunológicos, renais, cardíacos, motores, entre outros. Há dezenas deles, como cansaço extremo, falta de ar, perda de olfato, problemas de memória, depressão, dores nas articulações e erupções na pele. Segundo pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, que analisaram dezenas de estudos sobre o tema com 48 mil pacientes ao todo, os cinco sintomas mais comuns da Covid prolongada são fadiga, dor de cabeça, dificuldade de atenção, perda de cabelo e falta de ar. Faz-se necessário que essa instituição organize uma equipe de profissionais de diferentes áreas de conhecimento que seja essa capacitada para manter os atendimentos desses pacientes pós-Covid e suas sequelas após a auto-hospitalar. Apresentamos, então, o Centro Avançado de Atenção Multiprofissional para Paciente Pós-Covid. As atividades desenvolvidas terão como base três pilares. Atendimento às sequelas decorrentes da própria doença, que comprometem órgão-alvo permanente devido ao processo inflamatório grave. Sequelas decorrentes do próprio tratamento, como perda de massa muscular, úlceras de pressão, disfagia, disfonia, entre outras. E sequelas emocionais, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, depressão pelo longo tempo internado, perdas significativas, ambiente estressador e medo. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e também psicólogos e psiquiatras. Atualmente, os pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram com alguma sequela são atendidos em diversos setores do hospital. A ideia é que este centro trate o paciente de forma global, multidisciplinar. Desde o início da pandemia, a UFPR demonstra comprometimento integral junto à sociedade, através do apoio a todas as iniciativas de combate à pandemia. O reitor Ricardo Marcelo comemorou este novo esforço realizado pelos pacientes da Covid-19, através de uma parceria que tem dado bons resultados para a comunidade. Um centro de atenção multidisciplinar, acumulando todos esses saberes desse último ano que o hospital, no atendimento à Covid, teve, para poder, agora que sabemos, enfim, dar quantidade imensa de sequelas do pós-Covid, para que possamos ter esse atendimento integral à saúde, sempre de modo multidisciplinar. Fica, ainda mais uma vez, o registro do profundo agradecimento à Associação dos Amigos do HC, que está disponibilizando o lugar para que essas atividades aconteçam, e esse registro de que a Universidade Federal do Paraná, como a Universidade Pública Brasileira em geral, cumpre o seu papel e sempre estará à disposição, inclusive e sobretudo no momento de emergência, para a população paranaense. O reitor ainda lembrou que, embora o complexo do Hospital de Clínicas tenha se destacado pela assistência prestada durante a pandemia, o trabalho de pesquisa também foi importantíssimo, sendo um dos centros responsáveis pela testagem de eficácia da vacina Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Aqui também foi feito, junto com outras instituições, poucas federais participaram da fase 3 dos testes da vacina do Butantan, que tem vacinado a maioria da população brasileira. Aqui nessa universidade se fabricaram testes novos, se inventaram testes novos. Aqui nós temos linhas de pesquisa, de georreferenciamento nas engenharias, na estatística, na comunicação, nas ciências humanas, em todas as áreas, para enfrentar esse contexto novo da pandemia. E também, por último, mas não menos importante, aqui nessa universidade, no nosso setor de ciências biológicas, estamos desenvolvendo uma vacina. Uma vacina nova, uma vacina paranaense, brasileira, que, cujos detalhes, inclusive do acordo já assinado com o Estado do Paraná, para a colaboração no desenvolvimento dessa fase de desenvolvimento da vacina, enfim, nós divulgaremos ainda nessa semana. O serviço é inédito e sua estrutura será viabilizada com recursos de campanhas dos Amigos do HC. O presidente da associação, Pedro de Paula Filho, reforça a proposta de entregar o melhor atendimento aos pacientes do SUS, numa parceria de longa data com o Hospital de Clínicas. A nossa disponibilidade para o Hospital de Clínicas é no sentido de prover um espaço próprio aqui na região, que nós vamos alugar, adquirir, ver a forma que se encontra para facilitar a vida desses pacientes. Ao invés dele ter que ir em dois, três locais, ele vai num só. É um projeto pioneiro do Hospital de Clínicas, inspirado na capacidade de visão e antecipação da direção do hospital, naturalmente muito apoiado pela universidade, que vai promover, inclusive, mais ensino. Nós vamos ter condições de melhorar o ensino através desse centro.